Voltamos com a notícia de frente e olha só gente, os policiais penais bloquearam ontem os quatro pontos de entrada do centro político administrativo onde fica localizado a sede do governo do estado. Os bloqueios ocorreram em protesto pela não aprovação da proposta de emenda à constituição que entre outras coisas regulamenta a carreira de policial penal. A aprovação desta PEC garante uma nova tabela salarial e estrutura para os antigos agentes penitenciários. Deputado, como está essa situação aqui em Mato Grosso? Em alguns estados já foi feita essa mudança da nomenclatura. Como está isso aqui em Mato Grosso? Por que esses policiais realizaram esse protesto aqui em frente à Assembleia? Com a publicação da emenda constitucional 104 que cria a polícia penal, inserindo ali os policiais penais no artigo 144 da Constituição Federal, criou também a obrigatoriedade para que cada estado publicasse a sua PEC. Alguns estados da federação em torno de metade dos estados já publicaram, outros ainda estão em discussão. Aqui no estado de Mato Grosso, a PEC foi apresentada, apresentei o texto, ela já foi votada em primeira, recebeu uma emenda do deputado Lúdio Cabral, está na Comissão de Constituição e Justiça nesse momento, esperando o Cesarado parecer e ela ir para a segunda votação. Acredito que até a sessão da semana que vem a gente consiga colocar para a segunda votação. E o que muda para esses policiais que hoje são chamados de agentes penitenciários? Na verdade, o estado de Mato Grosso, os nossos agentes penitenciários hoje, policiais penais, eles já desenvolvem essas atribuições. Na verdade, essa PEC vem para legitimar o trabalho que já é realizado pelos nossos profissionais desde 2010, quando da publicação da Lei 389, que cria a carreira do sistema penitenciário. E o senhor, como também policial penal, qual é a avaliação que o senhor faz em relação a essa mudança aqui em Mato Grosso? O senhor é a favor disso? A população carcerária e os criminosos no Brasil inteiro, eles mudaram muito o perfil, se atualizaram. Então é necessário também que as instituições policiais, elas também busquem essa atualização, essa evolução. Então há uma evolução, com a criação da polícia penal, há uma evolução completa no trabalho desenvolvido aí pelos servidores do sistema, pelos policiais penais no sistema penitenciário. Olha, e o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, criticou o protesto feito na manhã de ontem por policiais penais ativos e inativos, que resultou no bloqueio do acesso ao centro político-administrativo. Os servidores protestaram aí, a gente explicou os motivos, e em conversa com a imprensa, no final da manhã de ontem, Botelho afirmou que desaprova a conduta dos servidores. Segundo ele, a Casa tem dado apoio ao segmento e já aprovou a PEC em primeira votação. Ele disse o seguinte, vi com muitos maus olhos, não gostei da atitude deles, eles têm apoio dos deputados, houve votação em primeira e 100% dos deputados. E eles têm um deputado que representa muito bem eles e vem conduzindo tudo isso, disse referindo-se ao deputado que a gente acabou de ver aí na reportagem, o deputado João Batista do PROIS. De acordo com Botelho, a atitude dos servidores apenas atrapalhou a condução do caso. Essa atitude, disse Botelho, abre aspas, essa atitude que eles tiveram, não acrescenta em nada, muito pelo contrário, atrasa, fecha aspas, disse o presidente da LMT. Então, sobre esse... é muita gente que criticou a questão do bloqueio, né? É, porque foi, exatamente isso, de reivindicar melhoria para a categoria. Mas a crítica foi em cima do bloqueio que acabou atrapalhando a vida de muita gente. É, o que incomodou, sobretudo, o deputado Eduardo Botelho, nesse fato isolado aí, foi exatamente essa questão do bloqueio, né? Considerando que todas as reivindicações, ou 100% delas, estão sendo atendidas e muito bem apresentadas pelo deputado João... João Batista. João Batista na Assembleia Legislativa. Então, não havia motivo na cabeça do Eduardo Botelho para exatamente tudo isso. É, porque até traz a imagem de que o Assembleia não está... Exato, não está atendendo. Não está atendendo a demanda, é como se não estivesse, né? Isso, é isso, exatamente essa é a posição do Eduardo Botelho com relação a esse problema. Inclusive, o João Batista, o deputado João Batista, assim, dispôs e muito com os servidores de Mato Grosso por ter lutado só pela categoria. Os servidores chegaram a chamá-los de traidor, porque ele negociou melhorias para a categoria dele, né? Que ele representa e acabou aí deixando de lado um pouco todo o segmento como um todo. Ele chegou até a ser chamado de traidor por isso. Mas, segundo ele, ele estava em busca de melhorias para a categoria. É, porque, assim, nada justifica. Isso é o que passa na cabeça do Eduardo Botelho, você fazer uma paralisação como essa, um movimento como esse. Você faz movimentos como esse quando você não tem as suas atenções atendidas, as suas reivindicações atendidas por parte da Assembleia Legislativa. Como tem 100%, não se tem motivo para isso. Pelo menos esse é o entendimento. Dinaiara falou aí, falando do deputado João Batista, né, dizendo o seguinte, que por uma faixa aí dos servidores públicos, né, o pessoal ligado lá ao fórum sindical, né, João Batista foi, chamaram ele de traidor, não foi isso? Por defender só a categoria que ele representa. Por falar em traição, tem uma notícia de hoje aqui no Jornal da Gazeta, né, que fala sobre isso, sobre traição, né. É a manchete principal do Jornal da Gazeta de hoje. Traído pelo MDB, Emanuel nega a reunião com Mendes, né. E aí a informação aqui é a seguinte, descontente, o prefeito reeleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, não vai comparecer a reunião marcada com o governador Mauro Mendes nesta quinta-feira no Palácio Paiaguas. A reunião foi marcada pela cúpula estadual do MDB e teria a participação dos prefeitos eleitos da legenda, além dos deputados estaduais e federais MDBistas. Segundo o coordenador da campanha de Emanuel, Wanderlust Rodrigues, o prefeito se sente traído por todas as lideranças partidárias, mas principalmente as do MDB. Aí o seguinte, aí a gente tem a impressão aqui que ele fala especificamente de duas pessoas, né. de Carlos Bezerra, de Carlos Bezerra, né, o eterno comandante do MDB e também, e também da deputada estadual Janaína Riva. E aí o seguinte, aí ele disse que não vai nessa reunião com o governador Mauro Mendes. Aí a pergunta é a seguinte, mas espera aí, ele, o prefeito reeleito, não disse, né, não disse logo após a eleição, olha, vou levantar aqui a bandeira branca, e aí, é ele que quer marcar a reunião, não é isso? Ele não quer que o MDB seja a ponte, seja a ponte, não é, para essa aproximação com o governador Mauro Mendes. É por aí, professor? É, Lúcio, eu vejo uma notícia dessa, realmente eu fico completamente decepcionado, porque a luta que nós estamos tendo, sobretudo os mediadores, os jornalistas, a imprensa como um todo, é que realmente se tem uma ação em conjunto, a partir de agora, por parte do governo e por parte da prefeitura, pensando o Cuiabá. Mas, pelo jeito, essa grandeza virtuosa, né, de um estadista, de um político estadista, me parece que não consegue, de certa forma, o próprio atual prefeito, Emmanuel Piero, tê-la, né, porque o mais importante, nesse momento, a partir de um discurso conciliador que ele teve após a reeleição, era exatamente tentar construir essa relação em prol da nossa cidade de Cuiabá. Simples assim, deixar de lado todas essas vaidades e fazer com que realmente a alma estadista e comunitária necessária para Cuiabá, neste momento, pudesse aflorir. Mas não tem, absolutamente não tem, a gente chega à conclusão que realmente ele não é capaz de mover uma pedra que seja algo que possa ser bom para Cuiabá, nesse sentido. Bom mesmo, deixar de ligar as suas ações aos seus próprios interesses, porque essa é uma decisão completamente no particular. Não visa a coletividade, não olha para Cuiabá, olha para si, as suas relações políticas. Ora, pelo amor de Deus, o prefeito de Cuiabá, Emmanuel Piero, o governador Mauro Mendes, para com essa briguinha, para com esse bate-cabeça. Cuiabá está de telespectador nessa história há muito tempo e nós sabemos que os dois juntos são muito mais fortes e poderão trazer muito mais benefícios e fazer com que a cidade cresça nos próximos anos. Será que eu vou ficar de espectador nos próximos quatro anos de novo, vendo os dois batendo cabeça por conta de vaidade? Isso é pura vaidade, não tem outra leitura que se faça para uma pessoa mais simples, a pessoa mais consciente e estudiosa percebe exatamente isso. Para! Esse tipo de político para nós não serve mais. Eu estou falando isso em nome da sociedade, porque eu tenho certeza absoluta que boa parte da sociedade entende o que eu estou falando e que é exatamente o que eu estou falando. Governantes unidos em prol da nossa cidade e em prol do nosso Estado. Para com isso. Baixa a bola. E só complementando aqui, a reportagem do Pablo Rodrigo aqui no Jornal Gazeta, ela vai mais longe ainda. Olha só, declaração de Vander Lúcio Rodrigues. A gente quer construir essa harmonia com o governador Mauro Mendes, mas não é o momento e muito menos tem que passar por quem traiu Emmanuel. Porque todos os líderes do MDB, do PP e dos partidos que estavam na coligação viraram as costas para o prefeito. É a declaração do Vander Lúcio ao Jornal Gazeta. Mas não para por aí não. Mas, segundo ele, as lideranças do MDB, como o presidente regional Carlos Bezerra, os deputados estaduais Janaína Riva, Tiago Silva, doutor João, além dos dirigentes partidários Altenir Pereira e Silvano Amaral, simplesmente o ignoraram por pressão do governador Mauro Mendes. Mas o André Lúcio Rodrigues não para por aí, né? Ele continua batendo. O senador Carlos Favro, que venceu em Cuiabá, com a ajuda de Emmanuel Pinheiro, a pedido do governador, simplesmente sumiu. E criticou também o deputado Paulo Araújo, do PP, que deixou a campanha de Emmanuel por pressão do governo. Neri Geller, Pedro Taques, deputado doutor Leonardo, todos que estavam na coligação e se acovardaram. Ou seja, além de dizer que Emmanuel Pinheiro foi traído, ele está chamando todo esse pessoal aqui de se acovardarem ou o quê? É de covarde, né? Sim. Foram covardes, é isso? Fugiram, né? Fugiram da raia, né? Não quiseram encampar a campanha de Emmanuel Pinheiro. Aí é o seguinte, aí, olha, aí é difícil construir qualquer tipo de unidade, né? Entendeu? Porque é o seguinte, aqui é uma espécie assim, no sentido figurado, uma metralhadora giratória. Não é isso? Quer dizer, pegou Carlos Bezerra, Jonaína, Riva, ah, tem mais, não acabou não. Desculpa, não acabou. Acabou, ainda não acabou. A mágoa que a base de Emmanuel possui também atinge o senador Wellington Fagundes. E aqui fala também o seguinte, fala também do presidente Eduardo Botelho, né? Fala também dele. É. Lúcio, isso é um tipo de rancor. Eu vou resumir tudo isso em uma frase só. A força que o ser humano tira do rancor e das irritações, nada mais é do que fraqueza. E aí o seguinte, aqui o seguinte, aqui... É pura fraqueza. E aqui tem uma injustiça. Aqui tem uma injustiça. Ao apontar o dedo para Eduardo Botelho, a gente não pode esquecer o seguinte, que Eduardo Botelho, Eduardo Botelho, no segundo turno, já tinha falado o seguinte, olha, Cuiabá precisa de um candidato equilibrado. Ele não estava falando de Abílio Júnior, né? Ou estava? Não, eu entendi que não, né? Pelo discurso anterior até deu para entender que não. Tinha que pesar, ele falou tudo isso, a experiência. Então dava para entender que ele estava falando de Emanuel, né? Quer dizer, aí o coordenador da campanha de Emanuel Piero quer bater em Eduardo Botelho. Não dá, né? Quer bater em Eduardo Botelho. Eduardo Botelho anunciou que ficou neutro no segundo turno. Mas é o seguinte, a gente sabe que não ficou neutro. A gente sabe que não ficou neutro, né? Ele é amigo do prefeito Emanuel Pinheiro. Agora não dá para entender essa alusão aqui do coordenador da campanha de Emanuel Pinheiro. Isso é puro rancor. Eu já disse aqui, isso é rancor. O conceito de rancor é exatamente esse. Todas as forças que o ser humano tira do rancor e das irritações com as outras pessoas, nada mais é do que uma demonstração desvelada de fraqueza. Isso é fraqueza. Fraqueza de prefeito, fraqueza de secretário, fraqueza de construção de princípios. Aí eu vou lembrar novamente, novamente, o que o deputado federal Carlos Bezerra, dirigente maior do MDB, disse há mais de um ano. Há mais de um ano. Ele falou, olha, todo esse problema, toda essa rusga, toda essa briga entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, a culpa é do entorno do prefeito Emanuel Pinheiro. Então, o prefeito precisa tomar cuidado com o que o entorno dele vai fazer nessa nova gestão. Está dando ouvido mais para o futebol do que... Porque criou problemas e muitos problemas para ele na primeira gestão. Esse pessoal que gosta de fazer essas postagens maldosas nas redes sociais. Criando intriga. Criando intriga com todo mundo. E todo mundo sabe, todo mundo sabe de quem nós estamos falando aqui. É umas três ou quatro pessoas aí que são mestres, useiras e vezeiras de fazer esse tipo de coisa. Todo mundo sabe quem é. No meio político, ninguém desconhece o nome e o sobrenome dessas figuras. Pois é, vamos aqui a participação do nosso telespectador. Ele participa aqui, professor, ele fala, né, bancada. Essa briguinha de prefeito Emanuel Pinheiro e governador Mauro Mendes, que quem vai sair no prejuízo é Cuiabá e a população. Ainda bem que os mandatos têm prazo de validade. E mais gente participando. Bom dia, bancada. Notícia de frente, gostaria de parabenizar a bancada, em especial o Lúcio, em defesa dos aposentados. Logo, logo veremos os senhores deputados querendo defender os servidores, porque até agora o senhor presidente não colocou em votação a questão da previdência. Onde está a dona Janaína, que disse a defensora dos servidores? Mas, gente, Lúcio, professor Nayar, infelizmente, o deputado Dilmar, que foi meu aluno, parece que não aprendeu nada sobre a vida. Muito decepcionante ver esse posicionamento em desfavor do povo, principalmente dos aposentados. Professor Miranda, Lúcio, não é que esse povo não tenha identidade, mas sim oportunismo, buscando, de certa forma, benefícios próprios para o seu grupo político. Usou dois comentários, né? Lúcio, vamos então a esse destaque seu do funcionalismo dos servidores aposentados e pensionistas. É o meu destaque de hoje é sobre esse tema e, especificamente, sobre uma declaração do líder do governo, o deputado Dilmar Talbosco. Ele chamou o projeto de lei complementar 36 de venda de ilusão. Aí ele sugere um novo teto e está aguardando uma decisão do governador. E aí a informação é a seguinte. Daqui a pouco a gente fala sobre venda de ilusão, que foi a expressão usada pelo líder do governo, o deputado Dilmar Talbosco. Aí o parlamentar, ele apresentou aí algumas sugestões ao governador com relação ao projeto que trata do desconto da alíquota da Previdência dos servidores aposentados e pensionistas. Ele alega ainda que a proposta que tramita na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Lúcio Cabral, trata-se de vender ilusão. E caso seja aprovada, é possível, inclusive, que o percentual de 14% poderia ser aumentado com a possibilidade de chegar até em 22%. É brincadeira? Não, é brincadeira isso? Nossa, 22% é... Não, mas aí é o seguinte. Pode chegar a 22%, mas podia chegar a 22% para a turma da elite. Sim. Para a turma da elite. Aqueles o seguinte. Que ganho muito acima do teto constitucional por causa dos penduricalhos, dos privilégios, das mordomias e das mamatas. O detalhe é o seguinte. Eu vou continuar aqui e depois eu volto nesse assunto. Depois eu volto nisso. Para falar da turma dos privilégios. Aí o seguinte. Aí o parlamentar informou que o governador Mauro Mendes encaminhará as propostas para a equipe técnica analisar e deve dar um retorno na próxima segunda-feira, dia 7. Dilmar Dalbosco explicou que os deputados tentam ampliar o teto, que atualmente é de 3 mil para até 3 mil e 500 ou 4 mil reais. Só lembrando que lá no início eles queriam taxar em 14% quem ganhasse a partir de um salário mínimo. A partir de um salário mínimo. É isso? Quem não tinha esse desconto lá no benefício. Pessoas que não tinham esse desconto. Lá em Brasília, lá em Brasília, no Congresso Nacional, a reforma da Previdência isentou os aposentados e pensionistas que ganham até o teto do INSS, ou seja, que ganham até 6 mil e 100 reais. Aí vem aqui uma conversinha fiada. Olha, o teto colocado para os servidores federais não impacta a União, já que são poucos os que ganham menos de 6 mil e 100 reais no governo federal. Porém, em Mato Grosso há uma grande parcela de funcionários nesta faixa salarial. Aqui eu volto aos privilégios, às mordomias e às mamatas. Pois bem, tem poder aqui, tem instituição que foi negociar, que foi negociar para que não aumentasse o percentual da alíquota. jogaram lá para frente, para só Deus sabe quando. Aí é o seguinte, esse pessoal pode ser atendido, não pode? Não pode? A elite do funcionalismo, aqueles que ganham 30, 40, 50, 60, 70, 80, já divulgaram que teve remuneração. É superior a 100 mil reais nos poderes e nas instituições. E cada dia vem um pedoricário novo, não é isso? Mas esse pessoal pode ser atendido, mas o aposentado não, né? O aposentado tem que, ó, soltar tudo nas costas do aposentado. É assim? É assim que tem que ser? Por que é que não pode se poupar o aposentado? Não tem outras formas de se cobrir esse rombo da Previdência? Eu quero fazer aqui um apelo. Quero fazer um apelo ao deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, que já conseguiu negociar muita coisa com o governo. Isso aqui deveria ser negociado. E o seguinte, o projeto do deputado Lúdio Cabral não é venda de ilusão coisíssima nenhuma. Não é venda de ilusão. É uma forma de não permitir que essas pessoas que trabalharam a vida toda sejam castigadas. Sejam castigadas. Quer dizer, eles são o quê? Eles são os culpados? Eles vão pagar a conta do rombo da Previdência? É isso? É esse o questionamento que fica lá para a Assembleia Legislativa, que tem um papel importantíssimo nessa questão. Por exemplo, no período eleitoral, eles aprovaram lá a isenção para os aposentados. E agora? E agora? Por que voltou toda essa discussão? Aprovar em primeira votação. Por quê? Porque era período eleitoral? É, subentende-se isso. Não, não. Agora mudou tudo. Mudou tudo porque não está mais precisando do voto do aposentado e do pensionista? De novo, de novo, vamos usar um termo que já usamos várias vezes hoje aqui, num outro contexto no programa. Mexer com os aposentados. Castigar os aposentados dessa forma, o nome disso é covardia. Covardia mesmo, Lúcio. Covardia, Haroldo, o que estão fazendo? E isso a gente falou desde a primeira vez, da primeira votação que foi aprovada. Da primeira, aliás, antes, agora voltou-se a discutir e foi derrubada em primeira votação. Então, como disse o Lúcio, fica aqui o apelo de todos nós ao presidente da Assembleia que ponha logo o mais rápido possível em segunda votação para que derrubem de uma vez por toda essa alíquota dos aposentados e pensionistas? É, porque é sobretudo injusta, sem dúvida alguma. Existem outros cortes que são muito mais importantes. Se existe covardia de um lado, existe falta de coragem do outro. E sabe-se que a coragem é uma virtude fundamental para o político, para o agente público, para aquele representante de uma determinada sociedade. E o que faltou até o momento por todos os governadores que nós tivemos no estado de Mato Grosso foi essa coragem suficiente para realmente enfrentar uma reforma de privilégios necessária não só para o nosso estado, mas para o Brasil todo. Não dá. É sempre muito mais fácil fazer reforma administrativa, fazer isso e aquilo, mas a hora que vai falar em cortar do décimo de poderes, diminuir a máquina pública, realmente é muito difícil e os governadores não conseguem mover uma palha sequer nesse sentido, infelizmente. Tanto é que as polêmicas e as bizarrices de compras de smartphones que geraram, sobretudo, repercussão nacional, inclusive no Congresso Nacional, agora com o auxílio de saúde já aprovado de R$ 1.500 para promotores e procuradores, todos esses assintes que, de certa forma, são, sobretudo, em meio a uma economia quebrada, um número consistente de desempregados no Brasil todo, gente que não consegue pagar conta de luz, que não consegue comprar comida para casa, entendeu? Você tem cada vez mais notícias desta natureza. É exatamente nesse ponto que o Brasil precisa mudar. Não é só Mato Grosso, não. O Brasil precisa mudar os seus valores para que realmente a gente possa construir um país muito mais justo, com menos injustiça social e muito menos desigualdade. Essa é a linha. E tem uma fórmula aqui, tem uma fórmula para resolver o problema dos aposentados. A fórmula é a mais simples de todas. O problema dos aposentados vai ser resolvido se a defesa deles, a defesa deles, a defesa pela isenção dos 14% para aqueles que ganham até o teto do INSS, ou seja, até R$ 6.100, a fórmula é a seguinte, defendam o aposentado como vocês defendem o pagamento das emendas parlamentares. Se fizerem isso, resolveu. Deixa eu colocar aqui a participação da Cristiane, professora. Falou aqui, bom dia, o governo não está só massacrando os aposentados pensionistas, ele está massacrando todos os servidores públicos, disse a Cristiane aqui com a gente. Aí o pessoal fala, mudanças sempre são necessárias e o povo não entendeu. Olha o prefeito reeleito, com a mesma postura de antes. Não entendeu que lá está pelos interesses de Cuiabá do povo e não dele, disse aqui a Claudete do CPA. E aí tem uma matéria, porque o povo está perguntando, nossa telespectadora mandou cedinho, Lúcio, o que significa Centrão, Luzimar de Pontes e Lacerda. E eu só quero antes de explicar o que significa Centrão, você explicar, ir para o GD, para o Portal Gazeta Digital, falar que 14 senadores divulgaram uma carta contra a reeleição de Maia e Davi Alcolumbre. A gente falou ali, né, da reeleição da EMM e o Grupo Muda Senado divulgou uma carta contra a reeleição de Davi Alcolumbre para o Senado e Rodrigo Maia para a Câmara dos Deputados. A eleição da cúpula do Congresso Nacional está marcada para fevereiro de 2021. Esse grupo tem na carta um trecho que diz o seguinte, consideramos que a alternância do poder é essencial para uma democracia. O Congresso deve respeitar a Constituição Federal que muitos de seus antigos membros ajudaram a construir e a qual estará sempre submetido, diz o documento assinado por 14 senadores, então, contra a reeleição de Maia e Davi Alcolumbre. E aí, por favor, respondendo a Luzimar, lá de Pontes e Lacerda. Vou também pedir auxílio aos universitários. Aos doutores. A minha visão é a seguinte, rapidinho, Haroldo. O Centrão é o seguinte, é aqueles que sugerem que não gostam ou que não gostariam de ser carimbados como direita ou esquerda. Mas, na realidade, tem um outro componente, tem um outro ingrediente. O Centrão é um agrupamento de parlamentares que se unem para defender os seus próprios interesses, para indicar cargos, diretores de empresas, para indicar ministérios. Eles olham para o umbigo deles. É isso? O Centrão é isso. O Centrão é isso. Por isso que tiveram que se aliar ao Centrão lá no Palácio do Planalto. Porque a força deles é muito grande. É isso? Sua nota é 10. Porque eles se unem para defender os próprios interesses. E aí é o seguinte, enfeitam o pavão dizendo que estão defendendo os interesses da sociedade. E aí, professor, é por aí? Sua nota é 10. É bem isso mesmo. O Centrão subentende-se coalizão. A tentativa é um conjunto de partidos e políticos, que, sobretudo, visam apenas o seu próprio interesse, que não tem, de certa forma, uma linha ideológica clara. E é justamente por isso que ele funciona como uma instituição de manobra, tentando, fazendo o jogo junto com o Executivo, para poder. O Executivo precisa do Centrão justamente para aprovar pautas importantes, reformas importantes no Congresso Nacional, como reforma tributária, administrativa, PEC emergencial, enfim. Então, é quase que uma carta na manga, o Centrão, para que realmente as coisas possam acontecer. E a Nayara, agora há pouco, deu um destaque aí, foi de onde? Do Gazeta Digital? Da carta aberta? É. Foi. Pois é. É, veio do R7. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia são legítimos representantes de quem? Do Centrão. Quem é que elegeu o Rodrigo Maia? O Centrão. Quem é que elegeu o Davi Alcolumbre? O Centrão. O Arthur Lira, do PP, que é líder do Centrão, hoje, lá na Câmara Federal, tem exatamente esse posicionamento. E o meu destaque vai trabalhar um pouquinho com isso. Daqui a pouco a gente vai ver o seu destaque, lembrando que os dois, tanto Davi Alcolumbre quanto Maia, são do DEM. Deixa eu trazer mais participação antes do intervalo. Bom dia, entendo que fazer a reforma da Previdência é necessário, mas a forma que foi feita para cobrirmos o rombo da Previdência, tanto os servidores efetivos e aposentados, foi errado. O rombo foi feito por administração, por mar administração dos governantes. Tem mais gente aqui? Nossa, Nayara, estou aqui chorando ao ouvir vocês agora. Não está fácil a minha vida e dos outros aposentados. Continuem nos dando força. Novamente, a professora Helena aqui participando com a gente. Estão querendo o seguinte, é uma injustiça, não só injustiça, é desumano, é desumano querer espetar o rombo da Previdência na conta e nas costas dos aposentados. O ideal é o seguinte, procurar um outro caminho, uma outra alternativa. Eu também concordo que não tem como não se fazer essa reforma da Previdência, que ela já está praticamente concluída. Tem que se fazer sim. O rombo é muito grande. Agora é o seguinte, é preciso que seja feito com justiça. Não pode estourar nas costas daqueles que ganham menos. Principalmente, não pode estourar no lombo dos aposentados, que trabalharam a vida toda. Nesse caso aqui, eles ganham até R$ 6.100,00, que é o teto do INSS. Dá para se encontrar um caminho, uma alternativa, uma solução para não sacrificar os aposentados. Basta ter vontade política para fazer isso. Basta que a maioria dos deputados batam o pé lá na Assembleia Legislativa e digam o seguinte, olha, isto aqui nós não vamos aprovar. Nós temos autonomia, nós temos independência enquanto Poder Legislativo para dizer o seguinte, aqui isso não passa. Vamos procurar uma outra solução, uma outra alternativa. É preciso ter sensibilidade. Vamos para um breve intervalo, na volta tem mais a notícia de frente, tem a operação da polícia, a gente vai falar disso também, dos dados da Covid, tem o destaque de Haroldo Arruda Júnior. A gente já volta. A gente vai falar disso também, dos dados da Covid, tem o destaque de Haroldo Arruda Júnior. A gente vai falar disso também, dos dados da Covid, tem o destaque de Haroldo Arruda Júnior.